Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Bande Minas desta quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição. E nós começamos com a denúncia da falta de estrutura na saúde. Um comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte orienta os funcionários dos postos a usar a criatividade para descartar agulhas e seringas usadas. Em tempos de crise ou dificuldade, não há palavra melhor. Criatividade. E a máxima, muitas vezes repetida nas organizações, vale mais do que nunca também para os centros de saúde da Regional Centro-Sul. Pelo menos foi o que sugeriu um comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte às unidades da Regional em relação à falta dessa caixa de papelão, usada para coleta e descarte de materiais pérfuro-cortantes, como agulhas, seringas, ampolas e outros materiais. Nas unidades estão sendo usadas caixas de papelão, que são completamente inadequadas, porque não tem a proteção como tem o descartete. Segundo a Gerência de Atenção à Saúde da Regional Centro-Sul, não há previsão de compra da caixa de descarte para a realização da campanha de vacinação contra a gripe, condição que tem sido registrada por servidores municipais quanto à falta do equipamento adequado e do descarte de materiais dessa natureza em locais improvisados. Os servidores decidiram gravar o vídeo, um vídeo mostrando o total descaso da Prefeitura, mostrando os materiais que estão sendo usados para fazer o descarte. Criatividade que vai de encontro ao que está previsto em leis federais. Nesta unidade de oncologia de um hospital particular, procedimento que é realizado dentro das normas e sem espaço para improvisos. Rotina que Vander Lúcia, técnica de enfermagem, sempre fez ao longo dos anos. Quando a gente aspira medicação, a gente assona o dispositivo de segurança da agulha, deixando separado e que a gente leva até o descarte para ser descartado. E que a supervisora da unidade garante nunca fez diferente pelos hospitais que passou. Atividade que, segundo ela, sempre foi cercada de muito critério. É uma norma, uma visa regulamenta que o material que pode furar e cortar tem que ser armazenado na caixa coletora. Norma que o técnico de segurança do trabalho também recomenda ser seguida. Segundo ele, também determinada por uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a NR32 do Ministério do Trabalho e Emprego, é uma norma regulamentadora voltada para serviços de saúde. Onde visa garantir toda a segurança do trabalho com colaboradores voltados para a área de saúde. O sindicato promete tomar providências quanto ao atual procedimento que vem sendo sugerido para a Regional Centro-Sul. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informou que a falta de fornecimento do recipiente não se deu em razão de problemas com o pagamento da empresa vencedora da licitação. A previsão de entrega do material é até o dia 28 deste mês, data que pode ser antecipada. Um buffet da capital decretou falência e surpreendeu cerca de 400 clientes, muitos deles com festas de casamento e formatura agendadas. Em comum, essas pessoas têm a experiência de terem sido enganadas e correm o risco de não realizarem um sonho. O de Isabela é a festa de casamento, marcada para outubro. Ela mostra os comprovantes de pagamento dos serviços contratados em um buffet, que de uma hora para outra a deixou na mão. Além do dinheiro investido, é sonho, é planejamento, é emoção. Assim como Isabela, todas essas pessoas não receberão os serviços contratados através do buffet Tereza Cavalcante Festas e Eventos Limitada, que fica na rua Boni Marcelo, no bairro Serrano. Após receberem a notícia há menos de 24 horas de que a empresa teria falido, clientes foram até o local com a esperança de negociarem com a proprietária. O prejuízo de cada um varia de 15 a 50 mil reais. Mais de 30 noivos aqui no local, até onde sabemos, mais de 400 contratos a se realizarem e todos que estão aqui já com tudo pago. Esta funcionária do buffet também foi pega de surpresa. Eu estou com medo, né? Eu tenho dois filhos pequenos, não sei o que fazer. Tentamos falar com a proprietária na casa dela, no bairro Santa Amélia. Ninguém nos atendeu. Vizinhos nos relataram que desde ontem não há movimentação na residência. Tentamos contato também por telefone e nada. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. Constatamos que no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há um processo contra o buffet Tereza Cavalcante Festas e Eventos Limitada, aberto em janeiro deste ano. O site da empresa foi retirado do ar na manhã de hoje. Este especialista orienta a recorrer à justiça contra o buffet e faz um alerta. O ideal é que o consumidor sempre procure olhar nos cadastros dos PROCONs da justiça se não há algum problema já acontecendo. É muito raro que essas empresas quebrem de uma vez. Então há sinais. Se o consumidor ficar atento a eles, não contrate com quem tenha problemas cadastrais, processos já propostos. Procure se informar para tentar evitar um prejuízo maior depois. Segundo o procurador, quem parcelou o pagamento com cheques pré-datados poderá assustá-los. Os pagamentos todos pendentes podem ser interrompidos. Isso é o típico desacordo comercial. A empresa não vai entregar o que ela tinha prometido, ela não está sendo encontrada, a empresa já está fechada. E, portanto, o consumidor não é obrigado a continuar cumprindo a parte dele do contrato se ele sabe que não vai receber a parte que foi contratada com ele. A greve dos servidores municipais causa transtornos na educação. Com os filhos em casa, Cristiane acabou perdendo a oportunidade de emprego, por não ter com quem deixá-los. Perdi. Eu ia trabalhar aqui perto da minha casa, no horário à tarde, e acabei perdendo um dia depois que eles anunciaram a greve. Carlos César estuda pelo menos duas horas por dia para não perder o ritmo escolar. Porque eu sei que se eu não aprender agora, que na hora que eles forem repassar a aula, eu vou estar fraco. Então, eu estou estudando para eu ficar melhor. Assim como Carlos, muitas crianças estão sem ir à escola por causa da greve dos professores, que já dura duas semanas. Ela pode trazer prejuízo, mas ela é legítima, que é um direito do profissional. Ele tem o direito de adquirir o benefício que eles estão precisando também. De acordo com o balanço divulgado pela prefeitura, 67% das escolas municipais estão parcialmente paralisadas. Os servidores reivindicam um reajuste salarial de 15%, aumento do vale alimentação e melhores condições de trabalho. A greve também atingiu a rede infantil de ensino e 44% das unidades municipais de educação infantil, as UMES, interromperam o funcionamento parcialmente. Correr atrás e eles resolverem, né? Entrar em acordo lá e voltar a aula para os meninos. Professora de educação física há 28 anos na escola municipal Cônego Raimundo Trindade, ela explica que na instituição eles vão repor o tempo parado. Temos esse compromisso para garantir a melhoria da qualidade do ensino. E servidores municipais rejeitaram a proposta de reajuste salarial apresentada pela prefeitura e optaram por manter a greve. Ao vivo, André Salles tem mais informações. Boa noite, André. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Pois é, essa decisão foi tomada no início da tarde desta quarta-feira em assembleia realizada aqui mesmo, na Praça da Estação, e contou com cerca de 2 mil servidores de diversas áreas, como a educação, a saúde e também a limpeza urbana. De acordo com o sindicato que representa a categoria, o reajuste, a proposta de reajuste de 5,5% oferecida pela prefeitura não é satisfatória. Os trabalhadores exigem reajuste de 15% nos salários. Monique, uma nova assembleia está marcada para o próximo dia 20. E, André, os funcionários da saúde paralisaram o atendimento hoje também e decidiram entrar em greve também. Pois é, Monique. E esta outra greve, aí sim, os servidores da rede estadual de saúde, essa greve está prevista para começar no próximo dia 27. Durante a manhã, cerca de 100 trabalhadores realizaram uma assembleia na porta do Hospital João XXIII e, em seguida, saíram em passeata pelo centro de Belo Horizonte. Agora, neste momento, inclusive, a maioria dos setores do hospital funcionam em escala mínima. Entre as reivindicações da categoria estão reajuste salarial, revisão do plano de carreira e redução da jornada de trabalho. Eu volto com você, Monique. Obrigada, André, pelas informações. O desembargador Caetano Levi deferiu a liminar que determina que os servidores municipais em greve ocupem apenas uma pista das ruas e avenidas de Belo Horizonte nas manifestações. Duas pistas deverão ficar livres, sob pena de multa diária de 15 mil reais por pista ocupada, caso a decisão não seja cumprida. A seguir, quatro pessoas são atropeladas em ponto de ônibus da capital e ainda a grande BH na Rota Internacional do Tráfico de Drogas e Armamento. Os detalhes daqui a pouquinho. São sete horas em ponto. Eu volto já. Jornal Pan de Minas